Boleironos, a gente vai ter que colocar o saço no dentro do copo, porque não para de voar de tanta felicidade, porque ele queria comer esse pato. Passamos a soterinha, Boleironos, para novidades de garoto, patão em barra. Olha que delícia! O patão se transformou em barra, hum, que delícia! Boleironos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Boleiro. Hoje estamos com quatro, será que é bom, será que não é bom? Nós queremos colocar o lançamento da garoto, barra de patão, hum, será que é uma delícia? Isso que vamos conferir. Odição, rota maçante, rota a vinheta, já vai ter gente só aqui se inscrevendo, hein? Vamos crescer esse canal. E não se esqueça, vai se chupar até o final, hein? Odição, agora sim, rota a vinheta. Uhul! Boleironos, a gente vai ter que colocar o sassumo dentro do copo. Que não dá pra ficar de boa, de tanta felicidade, porque ele queria comer esse papo. Será que é uma delícia? O meu patão que eu comeu é, mas será isso? Hum, venha comigo. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Será que é uma delícia? Vamos experimentar Caroto Eu já gostei desse lançamento O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tem um pouquinho aí Vamos experimentar Esse choco Choco croc Choco croc A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é qual o outro? Mas é de chocolate É uma delícia Moleiros Esse daqui É diferente Com peitadinho de biscoito de chocolate Hummm São Experimenta aí As 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 você pode sair do barril do chá que é do seu copo, você pode comer, vai desampar a cor, 5,29, super compensa, esses três chocolates são uma delícia, esse é um super lançamento de todos os tempos, é uma delícia, eu gostei dos dois, mas a edição custou mais três, e eu vou ficando por aqui, me interessando com esse chocolate, esse chocolate aqui, e eu conto com vocês no próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!